Um país que tem ao longo de sua história registros de sofrimento e dominação, mas que nunca perdeu o brilho de seus habitantes, que são possuidores de uma cultura incrível. Seus templos e construções milenares nos impressionam, misturando imagens antigas com as modernas. A Índia é um país de pessoas simples e acolhedoras, um lugar que aguça a nossa curiosidade e alimenta a imaginação, pois sua história é repleta de mistérios e contos incríveis. Rica em conhecimentos e sabedorias milenares, ela apresenta ao mundo ocidental sua capacidade científica, que é muito anterior ao que conhecemos hoje. Música 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 Música